Um jovem de 21 anos morreu na manhã de hoje depois de bater com a moto contra uma carreta na Avenida do Turismo. O rapaz engrossa uma estatística nacional. Os jovens são 28% das vítimas fatais no trânsito. O acidente aconteceu na região da Cachoeira Alta, na Avenida do Turismo, zona oeste. Mike Cássio Nunes dos Santos trafegava no sentido centro-bairro e, segundo testemunhas, invadiu a contramão. No choque, ele ficou sem o ombro. De acordo com testemunhas, Mike saía de uma festa e vinha fazendo zigue-zague aqui na Avenida do Turismo. Foi por volta das seis da manhã que ele colidiu com essa carreta e acabou morrendo. O motorista da carreta, abalado, não quis falar com a imprensa. Ele estava trabalhando. A carreta pertence a uma distribuidora de grãos. O representante da empresa prometeu dar apoio à família, caso seja necessário. A intenção é que a gente consiga fazer o que seja necessário, o que for possível dentro das leis legais. E também a gente tem a preocupação com o ser humano e todos que estão aí. Levantamento feito pelo Observatório Nacional da Segurança Viária mostra que jovens como Mike são 28% das vítimas fatais nas ruas brasileiras. É triste a estatística. No início da tarde de hoje, um trio de assaltantes invadiu a sede do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, no Adrianópolis, zona centro-sul da capital, e roubou cerca de 100 mil reais. O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram dois homens e uma mulher armados, rendendo funcionários e revirando tudo. Uma funcionária ainda tenta se esconder embaixo do guichê de atendimento. A polícia civil vai usar as imagens para tentar identificar e também prender os assaltantes. O comércio do centro está aberto até o início da noite para atender a demanda extra de consumidores por conta das festas de Natal e Ano Novo. Mas olha, muita gente tem evitado esse horário adicional por causa de assaltos. Vendas depois do horário comercial. Logistas desta rua do centro optaram por deixar abertas as portas após as 5 da tarde. É o aquecimento das vendas. Com a aproximação do Natal e o Ano Novo batendo na porta, muitos comerciantes aproveitaram o período para estender o horário de funcionamento das lojas. Isso pode ter impulsionado o mercado, mas também deixa muitos deles vulneráveis à ação dos criminosos. O novo horário coincide com a troca de turno dos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária, responsável pela área. 18, 18h30, 19h, estão tendo muito assalto. Então, na parada, dentro do ônibus, a gente corre bastante risco. Está a péssima segurança no centro. Mas há quem diga estar satisfeito com o policiamento. De vez em quando a viatura está passando, à noite também. Então vocês estão trabalhando tranquilos até agora? Tranquilo. Até agora, né? E quem sai do trabalho após o horário comercial aprova a hora extra do comércio. Mas o medo de ser assaltado ainda é uma realidade. Muito arriscado estar aqui nessa hora, mas tem que estar arriscando a vida aqui. Apesar disso, a polícia garante que fazer as compras no centro é seguro. Nós temos aí, além do policiamento ostensivo, preventivo, normalmente que é empregado pela 24ª SICOM, nós temos o reforço das unidades administrativas, totalizando aproximadamente 700 policiais a mais. E isso aí estendido das 7h da manhã até 23h da noite. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano sobre essa greve dos rodoviários. Valdir, difícil essa volta para casa hoje, não é? Pois é, Mariana, situação bem complicada aqui no Terminal de Integração 1, para quem está voltando para casa no sentido bairro da Avenida Constantino Nery. Deixa eu mostrar aqui como é que está a movimentação. O fluxo de passageiros aqui é bastante intenso, ainda mais por conta dos coletivos. A gente não percebeu agora, depois que a gente está dando a nossa última entrada, coletivos voltando vazios do centro. Nós vamos até ouvir aqui alguns passageiros, como é que está. Você está esperando há quanto tempo já, coletivo? Ih, faz uma porrada de tempo. Muito tempo mesmo. Está indo para qual bairro? Novo Israel. E até agora nada? Até agora nada de ônibus. Só dá o rumor que vai ter greve, mas até agora... Mas eu não tiro a força do pessoal não, tem que fazer greve mesmo, que a gente quer receber, afinal, né? Aí pronunica tanto a gente como eles mesmos. E aí, como é que ficam os empresários? Ficam de boa e o pessoal sem receber. Eles estão certos mesmo, estão errados, não. Você está indo também para o Novo Israel? Também. Mesmo tempo de espera? Mesmo tempo de espera. Está aí. Enquanto isso, os passageiros se aglomeram aqui no Terminal de Integração 1, que fica na Constantino Nery. Lotam, na realidade, agora tanto no sentido centro, quanto no sentido bairro. Mas essa demanda é maior para o sentido bairro. É esperar aí para saber o que os rodoviários vão decidir a respeito desse pleito deles sobre o 13º salário e também o adiantamento quinzenal que não foram pagos até agora. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Valdir Adriano. Nós vamos acompanhar aí essa greve. Qualquer informação sobre a paralisação ou não, se vai haver ônibus ou não amanhã, a gente entra a qualquer momento ao vivo na nossa programação. O Terminal em Tempo de hoje termina aqui e você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e eu te espero amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.